Você é chantagem, sabia? Dê o nome que quiser. Eu preciso desse emprego, tá entendendo? Isso aqui é muito importante pra mim. Quer saber por quê? Porque depois que eu te conheci, eu fiquei numa pior no fim. Fome. Fome, até fome eu passei. Eu fiquei com uma vergonha de mim. Eu fiquei com um ódio. Eu pedi o respeito por mim mesma. Quer saber de uma coisa? Elisa sabe disso. Sabe porque eu já contei pra ela. A única coisa que eu não contei ainda é o nome do cafajés que fez isso comigo. Do mundo que acabou com a minha vida. E não vai saber, meu amor. Porque se você abrir o bico, eu procuro a Diná e conto todo o seu truquezinho pra ela, tá? Sabe o que ela vai fazer? Vai te botar no olho da rua. O que que é? O que que é? Explica. Explica porque eu não tô entendendo. É muito pra minha cabeça. E tá? Você sente prazer, é? Destruindo a vida das pessoas? Prazer? É, pode ser. Cada um joga com as cartas que tem. Theo! Theo! Oi! Vamos embora. Todo mundo te esperando. Vamos embora. Alô? Alguma coisa esquecida, hein, cara? A Diná nunca foi de me deixar ir sozinho pro clube. É, mas tu não tá indo sozinho, rapaz. Tá indo com um batalhão? Não, não. Tô falando sozinho e sem ela. É isso que eu tô falando. Então levanta as mãos pros céus, quem sabe a cena da minha irmã tá tomando juízo. Tem alguma coisa errada aí. Isso tá me cheirando armação. Theo! Ai, que ótimo que vocês andam no foro. Você tá esquecendo uma coisa, meu bem. O quê? Pera aí. Tá vendo? Antes disso aí tem coisa. Tá. Deixa ele ganhar uma, hein? Eu acho que eu não vou mais, não. Mas como é que não vai? Claro que vai sim, querido. Divertas-se. Vamos lá? Bora, 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 bora. Pra frente que você não. Bora, bora. Bora. Opa, a Naná tá aí? Você podia chamar ela pra mim? Posso. Minuto. Nossa, mas que agido. Vou pedir pro meu pai se mudar pra casa. Você conhece esse cara que passou por aqui? Não, por quê? Ele olhou com uma raiva. Você até queria te dar uma porra. Que imaginação, hein? Pude usar um pouco dela pra matemática, né? Ó, a Naná tá tomando banho, mas se você quiser entrar, vai esperar. Não, eu tô com um pouquinho de pressa, eu espero aqui mesmo. Obrigado. Que tal, Narizinho? Por que você me chama assim? Por causa desse teu nariz bonitinho. Ai, mas eu acho ele tão feio. Que nada, Naná. Seu nariz é uma gracinha. Você tem nariz de boneca. Hum.